Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com Nossa Mãe Maria Santíssima. Uma santa e abençoada terça-feira para você e para sua família. Hoje eu não irei gravar, mas resolvi gravar esta catequese de hoje. E você já viu o tema aí, né? Respeito aos sacerdotes. Nós temos dois problemas. O primeiro é que a maioria dos católicos não respeitam mais os padres. E o segundo problema é que muitos padres não se dão o respeito. Então, há essas duas situações complicadíssimas, né? Então, nós precisamos verdadeiramente assumir o nosso papel de verdadeiros filhos de Deus. E colocar... A gente escuta muito escândalos dentro da igreja, padres que são acusados de pedofilia, de envolvimentos e um bocado de coisa. Mas, eu acordei hoje pensando em uma coisa. Há essas situações, sim. Mas, há também... A falta de catequese para os filhos desde criança, para ensinar as crianças que aquele homem é um consagrado de Deus, que deve ser respeitado, que não se pode procurar gracinha com o padre, piadinha com o sacerdote, não se deve fazer esse tipo de coisa. Se a criança cresce aprendendo isso, vai ter o sacerdote como um homem diferente na comunidade. O sacerdote vai olhar o sacerdote com outros olhos, como há 40, 50 anos para trás, né? Hoje em dia, aí, as mocinhas, na sua grande maioria, acham que podem brincar qualquer tipo de brincadeira com o padre. Há muitos padres sem vergonha também, desculpa dizer que agora, que acabam entrando na jogada, né? E aí complica tudo. Mas, o que eu quero dizer, na verdade, é que é preciso respeitar o sacerdote. Tendo respeito ao sacerdote, e será que uma moça não sabe que procurar... Padre é homem como qualquer homem. Padre é homem como qualquer homem. A não ser que ele seja gay. O padre que é gay, ele não gosta de mulher, ele vai gostar de homem. Então, se ele é homossexual, ele vai ter a tendência para o lado masculino. Se ele não é, não brinca não, que ele é homem como qualquer homem. Me perdoa dizer isso de uma forma tão dura, mas é verdade. Aí fica esse desrespeito, esse brinca-brinca. Quando o padre cai na armadilha, aí é o barburio, né? E vai, e imprensa. E por que não pensou antes? Ah, quer dizer que uma moça, já de maior, ou até de menor. De menor. Não é possível que uma menina da idade da meia, que tem 14 anos, não saiba o que é certo e o que é errado. Sabe. Mas, claro que sabe. Imagina uma moça de maior, não saber que é errado, está provocando o sacerdote, que é homem. Provoca, provoca, depois que acontece, desculpa a expressão, a bagaceira, aí começa a chantagear o padre, a ameaçar, a fazer essa desgraceira toda que a gente vê por aí. Não estou dizendo que todos os casos em que sacerdotes e bispos foram acusados, de que eles são inocentes. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo aqui, né, que é inocente ou que é culpado. Eu estou aqui com um só objetivo, né, de dizer que os pais devem educar os filhos na fé e ensinar os filhos a respeitar o sacerdote. Para não ter esses problemas, né, e os padres também botar o pé no chão e não ficar, né, procurando gracinha, né. Tudo começa numa brincadeira, que vira uma coisa grave e depois vira um escândalo e depois faz o povo perder a fé e a igreja de Cristo, que não tem nada a ver com a sabaderna, é que vai perdendo os fiéis, né. Então, é preciso que a gente tenha coragem de falar. Os próprios padres, e eu sei que tem muitos que vão me assistir, se não é que não estejam ainda, eles deveriam, em todas as homilias, todas, todas as missas, dar esse recadinho de 30 segundos. Dizer, somos sacerdotes, precisamos de respeito, não brinca conosco, que nós somos homens. Na verdade, na verdade, agora fica, nessa coisa, fica nessa coisa de, essa falta de respeito, o padre cai, depois começa, um acusa para um lado, outro acusa para outro. Isso é muito triste, isso é muito feio, né. Saiu a notícia, depois da jornada mundial, agora que teve, está nas redes sociais aí, nesse segredo, né. Eu até já vi a fotografia, do bispo lá da Argentina, na praia, e celebrou missa na praia. Isso aí é bispo tonto, doido, varrido, vai para a praia, de short, celebra a missa. O povo está brincando com Deus, né. É um bispo, você vai para a praia. Ô Pedro, mas o bispo não pode ir para a praia? Pode. Não tem que ser uma praia reservada, que não tenha uma perda. Ele pode ir, agora, a um lugar reservado. Embora, na foto, dá para se ver que era um lugar reservado, mas provocou escândalo, porque se celebrou. Praia não é lugar de celebrar missa, né. Aí estava lá o bispo com o padre, com um bando de idiotas, desculpa a expressão, que deveria, já que ele era doido, dado a cabeça, deveria alguém dizer sobre isso, não celebra aqui não, ainda tiraram foto e publicaram. É um escândalo, né. Quer dizer, aparece foto com as moças de biquíni, não sei o quê. Pelo amor de Deus. E aqui, em que mundo estamos? O que é que está acontecendo? Né. Isso é vergonhoso para a nossa igreja. Mas Jesus, a igreja católica, continua sendo a igreja de Jesus. Essas badernas, essas badernas, baderna vem de baderneiro, né. Quem gosta de baderna, baderneiro. Esses baderneiros que entraram de alegria para badernar, para bagunçar, não deve ser motivo de você perder sua fé, não. Olha para Jesus, olha que nós temos bispos bons, padres bons, que vão, inclusive, também à praia, mas vão com respeito, entende? Não ficam lá no meio da, como é que chamam? Da muvuca. O pessoal fala, não é muvuca, não sei o que é esse nome, ela é muvuca, não, né. Então, não fica naquele meio, é coisa reservada lá, discretamente, eles, um período de descanso. Eu não sou contra, não. Agora, celebrar missão na areia da praia, aí também já é demais, tudo bem, né. Então, entrei hoje para dizer, respeitar o sacerdote, não procura a gracinha, diz aí, diz aí para a sua filha, diz para as suas netas, né. Você que está assistindo e que vai me assistir, vamos ensinar os nossos filhos a respeitar. Chegou um padre na nossa casa, bença padre, né. Pede a benção sacerdote, mas ela diz, oi padre, tu para lá, tu para cá. Tem respeito ao sacerdote, os padres também evitem de estar em certos lugares, em bazinho, tomando cervejinha com jovens. O sacerdote, que tem vergonha na cara, não vai sentar em bazinho de cidades para tomar cervejinha com juventude. Eu falo, estou dizendo claramente, padres que tem vergonha na cara, não vai fazer isso. Porque vai provocar escândalo para quem está passando. Se quer tomar sua cerveja, tome na sua casa. Mas não lá na rua, entende? Ô Pedro, mas não é errado de nenhum jeito? Não. O padre tomar uma cerveja na casa dele não tem erro nenhum. Agora, se ele tomar lá fora, o erro não está nele tomar a cerveja. Entende? O erro não está no padre tomar um copo de cerveja, não. Está no ambiente em que ele está tomando a cerveja. Entendeu a diferença? Então vamos botar o pé no chão. É Cristo que perde almas por causa do erro que a gente comete. Então, respeita o sacerdote. Quando acontece, tem moças também que se apaixonam por padres. Tem moças que se apaixonam por padres. Eu conheço o caso de moças que se apaixonou por sacerdote. Que hoje é até bispo, aqui no Brasil mesmo. E que esse padre se viu, como diz o bairro, nos infernos com essa mulher. Entende? Quando o pobrezinho não tinha nada a ver. Então a gente vê cada absurdo. Você imagina, aí, graças a Deus, essa doida não se apaixonou pelo padre e foi um inferno. E esse padre, inclusive, é bispo da igreja católica hoje, aqui no Brasil. Não vale dizer quem é, não interessa a ninguém. Mas, é grave a situação. A sorte do padre foi que a doida não saiu inventando coisas. Sabe aquelas que inventam? Ah, ele fez isso comigo, ele fez aquilo comigo. Quer dizer, inventam na hora da raiva, porque não conseguiu o amor do sacerdote. Não conseguiu o padre para ela. Tem umas que se conformam com isso. Conheço, tem uma amiga minha que se apaixonou por um padre. Aí já é outro caso, olha. Uma amiga minha se apaixonou por um sacerdote. Mas ela é uma pessoa de Deus. Oxe, Pedro, é uma pessoa de Deus que se apaixonou? Sim, é uma pessoa de Deus. Eu creio que ela é uma pessoa de Deus. Houve uma fraqueza, houve uma tentação. Ela se apaixonou por um padre. E viu adiante que aquilo não era de Deus e acabou. E vive a fé dela, confio 100%. Entende? Já acabou. Quantas vezes ela chamou a mim para conversar, para desabafar? Então, tem pessoas que são tentadas, mas vêem que não. Esse caminho não é para mim. Então, ser tentado. Atenção, eu já fiz uma catequiação. Ser tentado não é pecado. Se você foi tentada a gostar de um padre, você não pode ser tentada. Você não cometeu nenhum pecado. Foi uma tentação. Agora, se você ceder a tentação, alimentar isso, aí sim é pecado. Então, quando a pessoa sente e vê que está errado, e cai fora, é um sacerdote. Tem tanto homem por aí para escolher. Tu acha que acaba aí sem orelha, sem olho, zarolho, sem nariz, do jeito que tu quiser. Bonito, feito, o quanto tu quiser. Agora vai olhar o raio do sacerdote. Que deveria estar lá na vida dele, servindo a Deus, aí vai perturbar. E há aqueles casos de que se inventa a história e o povo vai acreditar. Então, não estou aqui dizendo que esses casos todos que aconteceu, que todo mundo é inocente. Não, tem casos que realmente aconteceu. Mas eu sei que tem casos que as doidas do juízo, quando perdem o amor, perdem aquela paixãoita do cão, invade o coração, que vê que não vai conquistar o sacerdote. Aí, com raiva, começa a inventar a história, cria-se história e isso aí é complicado. Claro que o sacerdote muitas vezes também erra por falar coisa. É coisa de homem. Nós somos homens, não somos parede, não. Aqui é parede. Nós não somos feitos de cimento, não, viu? Somos homens. Temos fraquezas também. Não é só culpa não, para mim, para você que é homem que está me assistindo. Homem. A palavra homem já é uma bomba atômica. Então, se a gente não botar o pé no chão, a gente não ajuda, a gente acaba. Então, tem tudo para você escolher. Não escolhe provocar escândalo. Não escolhe mexer no sacerdote que está lá quieto no seu canto. Ensina, repito, aos teus filhos, aos teus amigos, a respeitar o sacerdote que é homem de Deus. Há tanta coisa que acontece na igreja, coisas que acontecem mesmo. Outras dizem que aconteceu, mas não acontece. Mas aí, amigo e amiga, depois que estoura-se a bomba, sendo verdade ou mentira, a vida daquele ou daqueles sacerdotes está destruída. Porque, hoje em dia, como a maioria dos católicos não respeita e nem confia mais nos padres, quando surge qualquer zum, 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 aquele zum, 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 mesmo sendo mentira, vira verdade na boca do povo que gosta de escandalizar. Então, quando você souber de qualquer coisa nesse sentido, reza por aquelas pessoas envolvidas, porque quem se prejudica, quem perde, na verdade, é a igreja de Jesus. E Jesus não merece uma coisa dessa. Então, que Deus tenha misericórdia na sua igreja, de todos nós que também somos pecadores. Busquemos em Deus o conhecimento através do catecismo, conhecer a palavra, mas, sem viver essa palavra, a gente não vai chegar ao céu. Repito, os padres, se deem o respeito. Não fiquem rodas de brincadeira. Ah, mas hoje em dia, a juventude, a pastoral da juventude, não quero saber de pastoral da juventude, nem de velho, nem de metade de velho, seja quem for, o padre pode estar no meio de qualquer pastoral, contando que ele lá seja o Cristo, que não admite piadinhas, nem brincadeira, nem coisinha. Tem moça que fica fazendo coça aqui no padre, mexendo, como se o padre fosse uma parede de cimento. Mexe para tu ver a desgraça que vai dar. Aí depois que acontece a miséria, fica provocando escândalo. Ah, mas foi ele. Ah, sim. Se pegou a pulso, ou você ajudou, começou a provocar, despertou a tentação no padre, em você, e aí agora você quer culpar. Não. Se culpe também. Não é só o sacerdote que cai que é o culpado. Agora, a não ser que o sacerdote abusou de uma criança. É isso aí, merece uma salapada logo na broca dos ouvidos, né? Um dia chegou uma mulher aqui em Anguera, de Salvador, escandalizando. Pedro, pelo amor de Deus, o padre da minha paróquia avisou que vai casar. Igual, que beleza, que maravilha. Como assim? Que bom. É melhor. Não aguentou, não. Então, vai, o bicho, estou lhe devolvendo aqui a minha batina, porque o negócio empreiteceu aqui. Não aguento mais, não. Ser sincero. Então, esse lá de Salvador, que a mulher me falou que não sei quem é, foi sincero. Chegou na paróquia. Estou me afastando do sacerdócio. Porque, isso o padre disse, se apaixonou por uma moça, disse, não quero mais enganar vocês. Pronto. Então, esse foi honesto. Pior é ficar celebrando no altar e vai e diga lá o que é. O seis, que é seis, meia dúzia, meia dúzia. É a mesma coisa. Então, vamos ser claros. Ele disse, não se escandalize, não. Ele disse, pior seria se pior fosse. Ele falou a verdade. Ele que responde diante de Deus. Agora, não me compete mais. No momento em que ele foi sincero, falou a verdade, agora é triste? É. Mas é melhor assim do que ao contrário. Depois que eu expliquei para aquela senhora, não é que eu seja a favor, não. Não é que eu seja a favor. Mas, nesse caso, eu disse para aquela senhora, graças a Deus, minha senhora, que ele falou a verdade. Ele não mentiu para vocês, fiéis. Ele não enganou vocês. Ele falou a verdade. Pronto. Se o padre falou a verdade. Então, deixa ele lá nas mãos da misericórdia de Deus e pronto. Que Deus abençoe e que ele viva a vida dele lá do jeito dele. Mas, é triste ver que tudo isso acontece porque o problema está exatamente nas famílias. Exatamente nas famílias. A falta de catequese, a falta de educação religiosa nos lares, leva a esse desmando espiritual, a esse desmantê-lo, a falta de doutrina verdadeira, leva, a falta de doutrina leva a esse desmantê-lo espiritual, a falta de amor à doutrina, leva um bispo à celebra missa, sentado numa cadeira na praia de short. Então, a falta de doutrina leva a ignorância religiosa e a falta de amor à doutrina leva um consagrado a fazer coisas erradas, como esse bispo lá fez na praia. Então, que Deus tenha misericórdia em todos nós. Não sei nem quem é, só sei que a notícia se espalhou. Olha lá, umas fotos. Mas, continuamos sendo católicos, porque a igreja católica não pertence nem a padre, nem a bispo, nem a papa. Pertence a Jesus. E é com Jesus que a gente anda. Com a igreja vamos andar. No momento em que ele, ou a pessoa que está ensinando, estiver falando a verdade. Se um padre, um bispo ou um papa ensina a coisa errada, nem eu, nem você deve obedecê-lo. A gente só obedece quem fala a verdade. Pode ser padre, bispo ou papa. Ensinou uma coisa que não está na doutrina, fique sozinho lá. Lá você sopa o inferno, que eu estou fora. É dessa forma que o católico deve agir. É só pegar o catecismo amarelinho, pega o catecismo amarelinho, que você vai ver que a verdade está toda ali para quem quiser. Desculpa falar muito, tenha um bom dia, Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja e que nos dê saúde, paz e alegria. Paz e bem a todos.